Obrigado Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Ferreira Oliveira, ainda duas questões ligadas ao que referiu. Relativamente à questão da greve, o Sr. referiu que, portanto, relativamente àqueles três trabalhadores dos quais são dirigentes sindicais, foi movido um inquérito por suspeita de não cumprimento da lei dos serviços mínimos. E eu perguntava-lhe se foi movido o mesmo processo aos quadros superiores da empresa, que não respeitaram a lei da greve, tudo fazendo para intimidar os trabalhadores, entre outras coisas. Uma segunda questão diz respeito ao problema da informação ACT. Eu tomo por boa nota aquilo que o Sr. Engenheiro aqui me referiu, nos afirmou, e, portanto, que toda a informação necessária ao cumprimento daquilo que consta do artigo 54º da Constituição, foi cumprido e vai continuar a ser cumprido pela GALP. Não é esta a opinião da CT, da Comissão de Trabalhadores da GALP. Relativamente ao problema da formação desta questão dos preços, eu devo dizer-lhe que continuo muito baralhado, vamos usar esta expressão, nesta matéria, porque isto parece-me uma chamada pescadinha de rabo na boca. Isto é, a GALP faz uma transação e comunica à Macro Grauil. E outras por aí fora. Entretanto, a Macro Grauil, na base dessa informação, fixa os platos. E na base dos platos, os senhores fixam os preços. E por aí fora. Isto é, de facto, não há mercado nenhum. Porque não há mercado nenhum. Portanto, há um funcionamento, nem sequer podem baixar, nem subir, como os senhores dizem. Portanto, isto para mim continua a ser um mistério. Continua a ser um mistério, de facto. Se a conjugação dos diversos informações houvesse, de facto, um mercado com uma bolsa, digamos assim, de preços, eu percebia que isto funcionasse. Assim não consigo entender onde é que está o mercado, sobretudo quando os senhores não conseguem baixar o preço, nem subir o preço. Eu tenho dúvidas sobre as questões que refere, não poder subir ou não poder descer. Acho que isto que é o princípio fundamental do próprio mercado. É poder vender mais ou poder vender menos. E variar estes preços. Depois, fazer-lhe uma pergunta ainda ligada com os postos independentes que têm interesse para a discussão que aqui temos tido com a ANAREC. O senhor nos está a dizer é que a ANAREC, as associadas da ANAREC, ou parte delas, podem constituir uma central de compras, por exemplo, para adquirir combustível de baixo custo ao grossista galpo, em iguais condições àqueles que compram os IPERS e está a utilizar a própria galpo. E, finalmente, a última questão, senhor presidente. Eu, pelo que tenho que concluir, portanto, os IPERS utilizam preços combustíveis não adativados. Começa logo aqui por haver um primeiro ponto de interrogação. É que eles dizem que são. São iguais aos que se vendem nos postos normais. Isto é logo uma coisa interessantíssima. E depois há um folheto da Apetro a dar-nos conta de que a Galpo faz parte e outras gasolineiras a dar-nos conta das desgraças que acontecem aos motores de gasolina e de gás óleo pela não utilização dos aditivados. E, do meu ponto de vista, não está claro para os fornecedores esta relação entre, do ponto de vista da informação, entre preços aditivados. Eles começam por não ter nenhum meio de provar se aquilo que estão a comprar está aditivado ou não aditivado, até pela contradição de informações que é dada sobre esta matéria. E, ao fim de um conjunto de audições, eu, de facto, tenho as dúvidas todas relativamente àquilo que está a ser vendido, por exemplo, nos hipermercados. E fico, naturalmente, com as consequências que isto tem, digamos assim, na subversão do funcionamento do próprio mercado e, sobretudo, no prejuízo dos consumidores sobre esta matéria.